E aí gente, meu nome é Roger. E eu sou a Mayra, bem-vindos a RM Travels. Neste vídeo vamos compartilhar um pouco sobre Austin, Texas, vamos falar um pouco sobre as cachoeiras, vamos falar sobre trilhas, murais, um pouco da cidade e outros lugares ao redor. Pronto? Vamos lá. E o primeiro lugar que vocês podem visitar é o Capitólio. Nós recomendamos fazer um tour. Quando nós visitamos, a gente tinha uma guia que estava ajudando, mas agora vocês podem fazer com a ajuda do folheto e ainda vale muito a pena porque vocês podem entrar, ver a Câmara de Deputados, Senadores, vai aprender um pouco mais da história de Texas. Tem muitos detalhes bonitos dentro, mas o que é mais legal é que é de graça, então recomendamos. E só 40 minutos da cidade, visitamos uma cachoeira muito linda que se chama Hamilton Pool. Na verdade, eu não achei que tinha cachoeira em Texas, então nos surpreendeu muito. A água é bem fria, é mais ou menos 10 graus. Você tem que fazer uma trilha pequena para chegar até lá. Eu entrei dentro da água, claro, porque eu sou guerreira. Está muito fria para mim. Então, aqui vocês não podem acampar, infelizmente, mas pode ficar lá o dia inteiro para fazer piquenique. Só tem que lembrar que tem que fazer reserva na internet para quando você vai visitar a cachoeira. Você paga 11 dólares e quando chegar lá, você paga mais uns 15 dólares por carro. E lá não tem lojas, não tem lugares para comprar comida. Então, lembre de levar comida e água com vocês. E o lugar é muito lindo, tem trilhas perto também que você pode fazer. é, na verdade, maravilhoso. Aí, nós vamos deixar aqui embaixo a página onde você pode fazer reservas. E só 15 minutos dessa cachoeira, visitamos outro lugar muito legal que chama Jacob's Well. É tipo um poço de água nascente. Nós chegamos em novembro, então estava fechado para nadar. Mas mesmo assim, foi muito bonito. Se você quiser nadar, você tem que visitar entre maio até setembro. E a profundidade do poço é de nove metros. E é muito interessante porque no fundo tem a caverna interessante, mas aqui não pode fazer mergulho com tanque. Mas se pode nadar. E a temperatura da água é de 20 graus, é constante durante o ano inteiro. Se vocês gostariam de nadar, vocês têm que fazer essa reserva na internet para o seu dia que gostaria de visitar. Eles cobram 9 dólares por adulto, 5 dólares por criança. E aqui embaixo, vamos colocar a página para vocês. Bom gente, se você não puder dirigir 40 minutos para visitar esses lugares, não se preocupe não, porque pertinho de Austin, pertinho da cidade de Austin, tem uma cachoeira muito legal também, que chama Sculpture Falls. Ela é parte de uma trilha de 12 quilômetros, que chama Borton Greenbelt. E para essa trilha, nós recomendamos trazer sapatos confortáveis, também trazer água e comida. As trilhas aqui são muito bem marcadas ao lado do rio, é muito lindo, muito tranquilo. Aqui também vocês podem nadar, para as pessoas que gostam de nadar. Aqui o Roger nadou um pouco e a água aqui é fria, então se prepara. Se você quiser fazer uma trilha mais curta, tem uma que chama Wild Basin Wilderness, é muito legal também. A gente estava pretendendo ficar só três dias em Texas, acabamos ficando uma semana lá, vale muito a pena o lugar. Então também recomendamos visitar o Parque Estadual McKinney. Aqui nós visitamos esse parque e fizemos trilhas cortas, mas aqui nesse parque vocês podem acampar, vocês podem alugar cavanas. É um parque muito bonito, é grande. Quando a gente visitou era época de outono, então o visual era muito bonito, perfeito para achar fotos. É, um lugar até legal, gente. Se eu soubesse que eu pedi acampar, a gente tinha acampado lá, mas talvez na próxima. Nós vamos deixar aqui embaixo a página para você fazer a reserva se quiser acampar. E eu gosto de murais ou arte de rua, então fomos procurar os murais mais legais de Austin. E o primeiro foi I Love You So Much. E esse está localizado ao lado do Café Joe's. E nós recomendamos ir lá cedo tomar um café e depois tirar uma foto linda. E também visitamos Love From Austin, que está do lado da loja Primadora. Nós passamos bastante tempo nessa loja bem maneira. Se você está querendo comprar uma lembrancinha ou um presente para alguém, esse é um bom lugar para fazer compra. E o próximo mural que a gente visitou é Greetings From Austin, Texas. e esse é também outro mural bonito para visitar. Esse aqui está localizado em 1720, Sul, First Street e Austin. Outro também que a gente visitou chama You're My Butter Half, significa mais ou menos Você é minha outra... Você é minha melhor metade. E está localizado em 2000, East Martin Luther King Boulevard. Como você já sabe, ficamos uma semana em Austin, Texas. Então, deu tempo de visitar a Biblioteca Pública, que é muito interessante. É uma das mais bonitas que nós já visitamos nos Estados Unidos. E no segundo andar dessa biblioteca, você tem uma paisagem da cidade linda. Então, vale uma pena não parar ali. Também quando estamos lá no centro, a gente alugou um tipo de labrutinha automática e foi muito legal recorrer a cidade desse jeito. A cidade de Austin é conhecida por um festival de música que rola todo ano na cidade. A gente percebeu que as pessoas são bem alegres na cidade também e a natureza, na verdade, nos surpreendeu muito. Inclusive, tem uma piscina no centro da cidade que é uma piscina de água completamente natural, não tem nenhum cloro, é uma piscina de água nascente praticamente e muito bonito. E aqui o preço para vocês entrarem é de 4 a 9 dólares por pessoa. Esse é um lugar muito familiar. Aqui tem um museu para meninos, se vocês terem meninos. E realmente recomendamos fazer aqui um tipo picnic e curtir a piscina. Outro lugar que a gente visitou chama Georgetown. Georgetown está a 40 minutos da cidade de Austin. Essa é uma cidade histórica, tem bastante lojas interessantes aqui. Nessa cidade tem um parque que chama Blue Hole, que é parte do rio de São Gabriel. Então a água é transparente, bem bonito. Estava bem fria, a gente só botou o pé dentro da água porque estava gelada a água. Mas é um lugar que também vale a pena visitar. E a melhor época para visitar Austin é de março a maio e setembro até novembro porque o clima é de 21 graus a 26 graus. Durante o verão aqui é muito quente, 32 graus e a umidade é muito alta. Então depende de vocês, como vocês gostam. Eu personalmente gostaria de voltar durante o verão para curtir todos os lugares de água. Eu também. Então beleza gente, isso conclui o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar aquele gostei. Se inscreva no seu canal. E se tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, deixe aí embaixo. Ok, até a próxima, tchau. Até a próxima. E aí